Olá gente, eu sou a Manu Couto e a gente tá aqui no PKXD fazendo o que gente? Deixa eu dar um oi aqui, vou embora, deixa eu dar um oi aqui pra menininho, oi Bom, e gente, hoje eu vim ensinar, quer dizer, hoje eu vim dar alguns spoilers da atualização da atualização de Raio vs Fogo, você não sabe disso? Então vem comigo vai lançar uma, quer dizer, antes de você, de eu falar pra vocês, o que que tem que fazer, o spoiler, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, apertando o sininho de notificações, que é muito importante até eu chegar lá em cima do robôzão Voando gente, voando, caí gente, caí, tem problema, tem problema Tá, gente, acabou o tempo, senão não vai demorar muito Gente, vamos pro primeiro spoiler, então vem comigo, vamos lá pra minha casa, gente e no computador pra eu mostrar o spoiler, né? Tá carregando, gente Tá carregando Aí, peraí Olha só, gente Olha, gente, eu vou lá pro meu computador Computador Aqui Só um momento Deixa eu fazer assim Pesquisar E... Achei Achei no meu computador Aqui, né? E olha só Essa Imagem Nossa, né? Uniforme do time Fogo Uniforme do time Raio Troféu Pet de raio Pet de raio Pet de time Fogo Tem uma arena, eu acho, ali Da Dã Tô Tô Olha só, gente Vou circular Aqui pra vocês Aqui, calma aí De rosa Circular Olha só, gente gente olha só gente é bem legal né gente deixa eu apagar aqui é difícil de apagar gente é difícil tem como tá encostando uma coisa o que que eu tô vendo lá no fundo o que que eu tô vendo lá no fundo a armadura nova não creio e tem parkourzinho que eu sei que eu tô vendo os anéis ali olha só gente pk com raio de fogo aí gente eu tô amando só pela imagem gente eu vou pesquisar mais aqui a nova atualização está chegando gente olha essa capa que incrível assim que você atualizar o jogo vai precisar fazer uma escolha de que time vai ser tem o time vox do peter toys e tem o time flame do só por causa o mais importante é que juntos os dois times vão ajudar o universo do pkxd soube que terão novos minigames nessa atualização e o time que alcançar 30 pontos primeiro será um vencedor todos os jogadores estão no direito a um bilhete esse azul é de graça e tem também o amarelo que é o passe premium conforme for cumprindo os desafios você vai desbloqueando novos itens quanto mais jogar mais itens vai ganhar compartilhe com seus amigos e me siga pois eu trarei muitas novidades dessa atualização a nova atualização está chegando legal né gente bom ah eu vamos ver que que vai atualizar agora gente olha essa capa aqui gente não tá para atualizar olha que vocês não sabem conviver aqui a gente gente vou usar a cor amarela é aqui olha só que eita gente já apaguei não a gente infelizmente não tá para atualizar a gente infelizmente não tá mas olha tá prestes a sair então não fique de olho ok fique de olho na prestar porque play play store porque tá prestes a sair galera olha então tchau tchau tchau